Bora pro shopping, bora pra verdade agora Hum, na tanqueira hoje a todos, o Alô Serrinha na Bahia Olha o capa louco aí, ilumina o Betisport, ele vem É pra fazer valer! Segura! Eu sempre nasci pronto, não adianta que eles vão botar em mim Que eu vou estar pronto, que eu tô pronto E agora que eu tô pronto mesmo Não preciso mais falar nada, né? Vai estudar!